Vamos cantar com alegria! E apoiar-te com precisão, Amigo Salvador! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! Quando o anjo aparecia, E em sonho a quem via, Não cuidava sem cumprir! Ai, que beleza de vontade, Tua barba está na verdade, Esquecendo o tibeti! A São José! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! São José! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! São José! A São José, Eu queria ser como tu, Homem Santo, Homem de Fé! E agradou a Deus! E agradou a Deus! A São José, Tu obedecer-te ao Pai! E acolheste com precisão, A Mãe do Salvador! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! Quando o anjo aparecia, E em sonho a ordem minha, Eu cuidava sem cumprir tudo! A tua pureza de verdade, Eu amava na verdade, Esquecer de te sentir! A São José! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para lembrar a Deus! A São José! A São José, Homem Castro, Homem Fiel! A tua pureza eu quero ter, Para agradar a Deus! Para agradar a Deus! Para agradar a Deus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! A graça e a paz de Deus nosso Pai, E de Jesus Cristo nosso Senhor, Estejam convosco! Bendito seja a Deus! Bendito seja a Deus! Que nos reuniu no amor de Cristo! No amor de Cristo, temos a alegria de estar aqui presidindo esta Eucaristia Solemne de São José, a Dom Alberto Taveira, para que vocês vejam que ele é um grande devoto de São José e de Santa Rita. Ainda não descobri de qual dos dois ele é mais devoto. Mas, normalmente, quase todos os padres, no início do ano, vão com suas agendas para marcar com Dom Alberto. E ele, quando se trata de São José, marca logo, por ele próprio, a festividade de São José. Acredito que Santa Rita também é a mesma coisa, porque ele falou algo ao respeito. Então, bem-vindo o nosso pastor e o nosso amigo também, devoto de São José e Santa Rita. Demos um aplauso para ele. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado, Frei João Antônio, pela acolhida. Os outros padres, diácono, religiosas, paroquianos de São José, seminaristas, o povo de Deus e todas as pessoas que nos acompanham de suas casas, através dos nossos meios de comunicação da Arquidiocese, na nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Preparemos o coração para viver bem estes santos mistérios. Reconheçamos os nossos pecados. Reconheçamos os nossos pecados. Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão, ó bom pastor Quiere eleição Quiere eleição Quiere eleição Como um ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz Cristo é eleição Cristo é eleição Cristo é eleição Como a pecadora caída Derramo aos teus pés minha vida Vê as lágrimas do meu coração E salva-me Quiere eleição Quiere eleição Quiere eleição Deus todo poderoso Que na terra faz aos homens Tão amados filhos seus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus incantino mais alto dos céus E na terra paz aos homens, tão amados filhos seus Glória a Deus incantino mais alto dos céus E na terra paz aos homens, tão amados filhos seus Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Do mundo salvação e luz, és o caminho que a Deus conduz Glória a Deus incantino mais alto dos céus E na terra paz aos homens, tão amados filhos seus Glória a Deus incantino mais alto dos céus E na terra paz aos homens, tão amados filhos seus Ó divino Espírito Santo, do Pai e do Filho, unigênito do amor Corpo divino, abrazador, és o nosso Consolador Glória a Deus incantino mais alto dos céus E na terra paz aos homens, tão amados filhos seus Glória a Deus incantino mais alto dos céus E na terra paz aos homens, tão amados filhos seus Oremos Deus Todo-Poderoso Pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da igreja Concedei que ela possa levar à plenitude Os mistérios da salvação O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Segundo livro de Samuel Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan nestes termos Vai dizer ao meu servo Davi Assim fala o Senhor Quando chegar o fim dos teus dias E reposares com teus pais Então suscitarei depois de ti um filho teu E confirmarei a sua realeza Será ele que construirá uma casa para o meu nome E eu firmarei para sempre o seu trono real Eu serei para ele um pai E ele será para mim um filho Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim E teu trono será firme para sempre Palavra do Senhor 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 Este é a sua descendência, durará eternamente, este é a sua descendência, durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Este é a sua descendência, durará eternamente. Durará eternamente, desde que a sua descendência, durará eternamente. Ele então me invocará, Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Deixe a sua descendência, durará eternamente. Deixe a sua descendência, durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É, em virtude da fé, que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o Pai de todos nós. Pois está escrito, Eu fiz de ti Pai de muitos povos. Ele é Pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra isso, contra toda a humana esperança, Ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se Pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua prosperidade. Esta a sua atitude de fé e foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Felizes os que habitam vossa casa Para sempre eles vão de vos louvar Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Louvor e glória Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Louvor e glória a ti, Senhor Jacó gerou José, o esposo de Maria Da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Caríssimos irmãos e irmãs Há um santo muito simpático na história da igreja São Francisco de Sales Que inunde os seus livros Chamado Introdução à Vida Devota Ele se dirige a uma personagem que ele criou Ou talvez uma pessoa concreta A que fazia referência A que ele chamou de Filoteia Uma pessoa amiga de Deus No início desse livro Ele diz assim A vida devota Entendamos devoção Ela é feita para todo mundo Pode ser devoto o soldado O bispo, o padre, a mãe de família, o jovem, a criança Em qualquer profissão É possível viver a devoção Quer dizer É possível viver o amor a Deus Ninguém se sinta excluído Deste chamado A uma vida de devoção São Francisco de Sales Quando entendia devoção Ele pensava muito mais Do que aquilo que em geral Nós chamamos de devoção Mas eu quero partir Na reflexão com vocês hoje De algo que está bem dentro Do nosso coração De vez em quando Nós nos assustamos E com razão Quando vemos desrespeitos A nossa prática religiosa A profanação de símbolos religiosos A desvalorização Da nossa liberdade De praticar a religião Ou outros grupos Que sistematicamente Querem perseguir-nos O Papa Bento XVI Constatou Alguns meses atrás Que o cristianismo Hoje É a religião Mais perseguida Que existe no mundo E eu li um artigo De uma pessoa Que em uma determinada Universidade no Brasil Se você quer ser rejeitado Basta dizer que é católico No entanto No meio Desses riscos Dessas ameaças Incompreensões Julgamentos Nós vivemos Num ambiente E falo Da nossa Prática Aqui em Belém Em todo o nosso Estado do Pará Nós vivemos Num ambiente Em que A própria sociedade Está como que Positivamente Imbuída Encharcada De devoção Você encontra Inclusive Inclusive Em pessoas Que ainda Não chegaram A uma Prática Profunda De vida De igreja Um sentido Religioso Muito bonito Quantas vezes Este sentido Religioso É o gancho É o ponto De partida Para a pessoa Experimentar Uma proximidade Maior De Deus E abrir O seu coração Para o evangelho Quando eu falo De piedade Quando eu falo De devoção Certamente Eu estou mexendo No coração De todos vocês Quando eu vejo Este mundo De pessoas Com esses Lírios Que abençoaremos No final Da missa Antes da procissão Eu vejo Hoje Numa Segunda Feira De trabalho Quanta gente Aqui na igreja De São José De Queluz De manhã Cedinho E sabemos Que o dia Inteiro A igreja Será visitada Nos momentos De missa Ou em outros Momentos Olhem Para mim Existe um sentido Religioso Que você Já recebeu Por herança E foi presente De Deus A você E a sua Família Não deixe Que ninguém Toque Nem desrespeite Aquilo que é Precioso Este sentido Religioso De devoção De gosto Pelas coisas De Deus De amor A igreja Não deixe Que isso Se destrua De forma alguma Em sua vida Cultive Sim Traga Seus filhos E seus netos Seus amigos A igreja Fale a eles Da grande devoção A Nossa Senhora Que não tem jeito De ser paraense Sem devorar Devoção A Nossa Senhora De Nazaré Fale da devoção A São José Ou a Santa Rita Aos outros santos Por quê? São Paulo Quando escreve Por exemplo Aos filipenses Ele começa A sua carta Dizendo assim Aos santos Que estão Em Filipos Ele já Chamava Os cristãos Que viviam Naquela Comunidade De santos O apocalipse Quando São João Via Aquele incenso Subindo ao céu O que é isto? Perguntava ele São as orações Dos santos E a igreja Muito depressa Aprendeu A dar valor A aquelas Pessoas Que devotas Ou convertidas Deram um passo A mais E é este passo Que eu quero Convidar vocês Não estou falando A pagãos Não estou falando A pessoas Que conheceram A igreja Hoje E se porventura Houver alguém Aqui Ou que nos Acompanha De casa Que até hoje Não conheceu A igreja Certamente Nosso Senhor Usará Esta santa missa E esta transmissão Pelos meios De comunicação Para que esta pessoa Dê o primeiro passo E tenha coragem De entrar dentro Do seu coração E descobrir Lá dentro Uma marca Um chamado A viver com Deus Para Deus E a segui-lo Ninguém foi feito Para viver a sua vida Amassando barro Como porco Todos fomos feitos Como São Paulo Diz em outra carta Para buscar As coisas do alto E é por isso Que a igreja Põe diante Dos nossos olhos Por exemplo A segunda leitura De hoje Uma figura Do antigo testamento Abraão Que caminhou Contra toda esperança Esperando somente Em Deus É por isso Que a igreja Nos põe Uma Santa Rita Diante dos olhos Uma vida Tão completa De tantas vocações De tantos estados De vida A igreja Diz assim Olhe para São José E descubra Um jeito bom De você valorizar A devoção Que já está Em seu coração Para ser Mais do que isso Para caminhar Na direção Da santidade São José Nós vemos Pelo evangelho De hoje Está no final De uma lista De várias pessoas E Jesus Ficaria sendo responsável E salvaria a Maria Se ficasse Ela seria Condenada Poderia ser Até apedrejada No entanto O anjo Lhe se manifesta A ele Em sonhos Para dizer-lhe Acolhe aquilo Que Deus Que Deus Que Deus quer De você Caríssimo Irmão Caríssimo Irmã A santidade A que você É chamado A santidade Que está Em São José E nos outros E nos outros santos Começa Em tudo Que possa existir Nesse mundo Caminho De santidade Não pare Na devoção Que é muito Importante Mas Dê um salto Para você Viver a sua fé Mas Dom Alberto Eu acredito Muito Na igreja Acredito Muito No amor De Deus Acredito Muito Na proteção Dos santos Vamos ter Bem atenção Isso tudo É importante Mas acreditar E ter fé Cristã É antes De tudo Ser discípulo Cada ano Na festa De São José Eu revejo A história Dele E tento Encontrar Uma palavra Pronunciada Por São José E não tem Nenhuma No Evangelho Só diz assim Ele fez Ele seguiu Ele obedeceu A fé Vem pelo ouvido A pessoa Que escuta Que obedece Que segue E que vive Segunda coisa Dentre tantas outras Que eu quero Propor-lhes hoje Como caminho De santidade É a santidade Que eu volto Ao início Da pregação A santidade Vivida Em qualquer Circunstância Da vida Santidade Que não Significa Fazer Coisas Extraordinárias São José De profissão Era carpinteiro Ele viveu Bem a sua Profissão Ganhou Uma responsabilidade De cuidar De Maria E de Jesus Viveu Bem o seu Dever de Estado Certamente Ajudou A construir Um ambiente Bonito Na família Sendo um Homem justo Certamente Ouvia A palavra De Deus Quando ia A sinagoga Jesus O filho De Deus Aprendeu A escutar A palavra De Deus Com quem? Com José E Maria Ele viveu O seu Dever De comunicar As coisas De Deus Para os Filhos Santidade Feita Do cotidiano Santidade Feita De você Viver Bem Todas as Coisas Que lhes São dadas É um Caminho De santidade Terceiro Ponto Na santidade É fugir Da mediocridade Vocês Já perceberam Na vizinhança De vocês Na família Que existem Pessoas Que não querem Ser mais Ou menos Não é no sentido Querer ser rico Querer ser importante Não Pessoas Que são Exemplo Como eu posso Olhar para os Santos do céu Eu posso Olhar para os Santos da terra Pense agora Aí dentro Do seu coração Que pessoas Que vivem Comigo E que eu Tenho Vontade De seguir E imitar Pelo jeito Delas Viverem A vida Cristã Garanto Que você Lembrou Alguém Pessoas Que querem Ser melhores Como cristãs Agora E se você Assumir Diante de Deus Na festa De São José Junto Comigo O compromisso De sair Da mediocridade De tirar Da sua cabeça Uma frasezinha Esquisita Todo mundo Faz Por que que eu Não vou Fazer Todo mundo Fala Mentira Por que que eu Não vou Falar Todo mundo Engana Os outros Por que que eu Não vou Pare com Isso Nós Precisamos Aceitar Como o Beato João Paulo Segundo Pedia A medida Alta Da santidade Repito Medida Alta Da santidade Não aceitar Ser mais Ou menos Cristãos Uma frase Antiga Diz Que a corrupção Do ótimo É o péssimo Não é o bom E quem almeja Ser ótimo Vai crescer Para ser ótimo Cada vez mais E vai sair Do ruim Para o regular Para o bom Para o melhor Para chegar Ao ótimo Ao excelente Um sonho De perfeição Perfeição Da caridade A perfeição Da santidade Parta Da sua Devoção Viva Sua fé Aceite O convite A ser melhor E a ser santo Viva bem Essa santidade Na sua vida Cotidiana Na sua profissão Supere A mediocridade Talvez Em seu coração Venha Uma observação Assim Será que O bispo Não está Pedindo Demais Será que Não está Exagerando Toda Missa Deveria Suscitar Em nós Essa Pergunta E é o próprio Jesus Que nos Dá Resposta Você Acolheu A palavra Quer Vivê-la Sente Que é Limitado Então Venha ao altar Alimente-se De mim Porque Eu que sou O pão Que sustenta Essa santidade Essa vida Melhor Por isso Por isso que A missa Tem duas Partes A liturgia Da palavra E a liturgia Eucarística Depois da palavra Como faremos Agora mesmo Nós dizemos A nossa fé Depois fazemos As preces Dizemos A Deus Olha Eu preciso De ajuda Sozinho Eu não dou conta E depois Ele faz A maravilha Da sua presença Pão e vinho Consagrado Seu corpo Seu sangue Seu mistério De páscoa De santidade De vida De alegria Façamos um momento De silêncio Para meditar Sobre o que Esta santa missa Nos ensina Creio em Deus Pai Todo poderoso E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém José justo De Deus Elevemos ao Senhor As nossas preces Para que também Sejamos colaboradores De seu reino Vamos responder São José Intercede por nós Todos São José Intercede por nós São José A quem foi confiada A especial proteção Da Igreja de Deus Intercede por nosso Acerbispo Dom Alberto E seu bispo Auxiliar Dom Teodoro E por todo o clero Para que se mantenham Empenhados Na evangelização Do seu rebanho Te pedimos São José Intercede por nós São José Modelo de pai Intercede por todos Os pais de família Para que tenham Como sustentá-las Materialmente Mas Sobretudo Espiritualmente Pai Virginal de Jesus Te pedimos São José Intercede por nós São José Modelo de esposo Intercede por todas As famílias Para que Seguindo Teu exemplo Possam manter Unidos Os seus lares Na fé E no amor Esposo Virginal de Maria Te pedimos São José Intercede por nós São José Fiel seguidor E servidor De Cristo Intercede por todos Os cristãos Para que saibam Ser generosos De justo Em suas práticas Homem justo Santa Mesa Ó Pai de bondade Que nos vejas Reunidos Para a Eucaristia Na sonenidade De São José Contemplai A face Do vosso Cristo E nele Todas as nossas Necessidades Aceitai As preces Que vos apresentamos Por Cristo Nosso Senhor Amém Meu Senhor Minha vida Ofereceu Uma oferta De amor E sacrifício Quero me Minha vida A Ti Entregar Toda Oferta Viva Em Teu Alvar Vós Pra Te Adorar Foi Que Eu Nasci Cumpre Cumpre em mim O Teu Querer Faça o que está Em Teu Coração E que a cada dia Eu Eu Queira Mais Estar Ao Teu Lado Senhor Pôs pra Te Adorar Pôs pra Te Adorar Pôs pra Te Adorar Pôs pra Te Querer Querer Pôs pra Te Faça o que está Em Teu Coração E que a cada dia Eu Queira 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 Mais Estar Ao Teu Lado Estar Ao Teu Lado Estar Ao Teu Lado Estar Lado Pôs pra Teu Lado Oferta Viva Em Teu Altar Pôs pra Te Adorar Foi Que Eu Nasci Cumpre em mim O Teu Queira E faça O que está Em Teu Coração E que a cada dia Eu Queira Mais E mais Estar Ao Teu Lado Senhor Orar Irmãos e Irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a glória Do Seu Nome Para o nosso Bem E de toda Santa Igreja Ó Deus De bondade Assim como São José Se consagrou Ao serviço Do vosso Filho Nascido Da Virgem Maria Fazer que também Nós sirvamos De coração Puro Os mistérios Do vosso Altar Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está Em meio De vós Corações Ao alto Nosso coração Está de Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo O necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E na solenidade De São José Servo Fiel E prudente Celebrar Os vossos Dovores Sendo ele Um homem justo Vós o destes Por esposa A Virgem Maria Mãe de Deus E o fizestes Chefe Da vossa Família Para que guardasse Como pai Vosso filho Único Concebido Do Espírito Santo Jesus Cristo Senhor nosso Unidos a multidão Dos anjos E dos santos Proclamamos A vossa bondade Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Na verdade Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Estando Para ser entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós os oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós os suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazem de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Avento O nosso Bispo Alberto Seu Bispo Auxiliar Teodoro E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também dos nossos Irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos os Que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos Apóstolos E todos os Que neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos O Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Obedientes a palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que sais nos céus Santificado seja o nosso nome Venha mais o nosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Nossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz Não deis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor e seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs sadai-vos em Cristo Jesus A paz do Senhor Amém Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vinde verdade Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vinde verdade Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz Provai e veje como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontre o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém 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 Vem ajudar o José Ensina-nos outra vez A receber com as pés O bom que Jesus se fez José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Faz crescer com a comida E o teu trabalho te deu Este Jesus, tão criança Te deu razão pra viver Dá-nos crescer com a comida Dá-nos crescer com a esperança Por este pão a que tem José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não faltar o pão Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho te deu Tem mais que todo o nosso céu Em cima dos almas E cresceu em Nazaré José, humilde artesão José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Faz crescer com a comida Que o teu trabalho te deu Mostra o segredo da missa Que ter nas mãos este pão É construir a justiça E promover todo o irmão José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Do lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho te deu Parte de ti era José O pão que Jesus comia Pensando nisso ele até Deus, humilde artesão José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossa vida Que não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho te deu E o teu trabalho te deu Que não falte em nossa vida Após a Sagrada Comunhão Façamos um pouco de silêncio Para agradecer a Deus Para agradecer a Deus A participação na Santa Missa Oremos Ó Deus Ó Deus que na alegria Da festa de São José Alimentastes neste altar A vossa família Protegei-nos sem cessar E guardai em nós Os vossos dons Por Cristo nosso Senhor Amém Daqui a pouco Nosso arcebispo vai dar a bênção A todos vocês A todos vocês E a esses livros que vocês trouxeram Vamos acompanhar Vamos acompanhar também A procissão de São José Pelas ruas já tradicionais Da nossa paróquia Queremos Anunciar para vocês Que temos missa agora de manhã Às 10h Às 10h À tarde 3h Isto é 15h 17h E 30h E à noite 20h Então Comuniquem para as pessoas Amigas Que haverá missa Durante A tarde À noite E agora No final da manhã Não esqueçam agora Na hora de receber a bênção De lembrar o pedido Que fizeram No silêncio Das preces Através de São José E como nos disse O dom Alberto Devemos Assumir A fé Que nos foi dada Para chegar À santidade E nunca Aceitar Uma vida Mediocre A santidade Como ele disse Está no dia a dia Fazendo as tarefas Simples Não se trata De fazer Grandes obras Milagres E nunca Frear Frear Temos que olhar A vida Como ele disse Desde Deus Desde a fé Quando temos Uma aprovação Não fiquemos Na aprovação Como um castigo Ou criticando Aquele que nos prova Não Deus está Deus está Nessa aprovação Para que a gente Cresça Em uma sacudida De Deus Para que a gente Saia Da acomodação Ele disse Esse exemplo É tão bonito Tem alguém Que não Queira ficar Cada dia Mais bonito Mais apresentável Diante dos outros Pois assim Também Deus Quer para nós O grau Ótimo Da nossa fé A santidade Não levemos Mágoas De ninguém São situações Que Deus Permite Para nós Crescermos Todos Estamos A caminho Da santidade Bom Isto já parece O segundo sermão E não é Então Agora vamos Receber a bênção Muito obrigado Mais uma vez Dom Alberto E Rece por nós Sempre nas suas orações Nossos padres Feis Reginaldo Promotor vocacional O nosso querido Paulo José Que veio Se juntar agora Conosco E aqui O veterano De guerra O Frei Antônio Rabanal Que acompanhou Um ano Afrigerando Na sua Convalescência Que cuida Do centro social E cuida Dos missionários Sempre No Marajó Mandando Tudo o que precisarem Obrigado Nossos músicos Isso está melhorando Cada vez mais É E O som O canto Muito obrigado Os liturgistas Coroinhas Não me esqueci De Roberto Não Roberto É a nossa Cria aqui Da paróquia É um sinal Que manifesta Nosso orgulho Uma paróquia Viva Dizia João Paulo II Se manifesta Nas suas vocações Sobretudo Sacerdotais E o nosso querido Pois outros objetos De piedade Terços Imagens Ou a água Ou a água Aquilo que as pessoas Querem que seja Abençoado Pode elevar Agora Mas a benção É sobretudo Para as pessoas Especialmente Para as pessoas Que passam Por qualquer dificuldade E a enfermidade O Senhor Esteja convosco Senhor nosso Deus Olhai para o vosso povo Aqui reunido Abençoai todos Os vossos fiéis Olhai para aqueles Que passam Por maiores dificuldades Curai os enfermos Que aqui estiverem Presentes Ou nos acompanham Pelos nossos meios De comunicação Considerai Senhor Com amor Todos os pedidos Que as pessoas Os fizeram hoje Abençoai esses lírios Símbolo da pureza E da santidade E vida de São José Abençoai todos Os objetos De piedade Que os vossos fiéis Apresentam Nesta Santa Missa E desça Sobre todos A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Glorificai a Deus Com vossa vida Ide em paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus E viva São José Viva 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 Jesus Maria José Viva 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 Querido meu caro protetor Seja meu canto ouvido Na glória do Senhor Quando estiver morrendo Amém.